Rapaziada, é 11 e meia da noite e eu tô procurando um poço pra poder abastecer E eu e o Igor procurando um poço pra poder lavar o carro também, cara Olha isso, fomos conversando com a mãe até agora Atrasou, foi tudo Velho, vai dar 10 pau de gasolina, velho 10 pau de gasolina 10 pau, velho 10 pau, velho Vai passar 10... Meu caralho, passou de 10 pontos 10.180 Cê é louco, tio Quanto que vai dar aí? Ô, tá sujo, hein, viado Tem que dar uma limpada aqui mesmo, hein Tá sujo, velho, olha isso Então, ó, dá um talento aí, hein Eu tô tremendo Também só com essa roupinha aí, pô Ah, mas devia estar, não devia estar na reserva Ou assim nenhum Não tava no jeito Não tava Ó, o Zetinho, Zetinho fica pequeno do lado do R, velho Diz o Igor que o negócio é muito rápido Colocou aqui e nem um minuto já tem que estar passando a água de novo O bagulho sai água quente, rapaziada Vocês acreditam nisso, mano? Vamos dar aquele talento rapidinho E já dormir, porque é 5 e pouco da manhã e já tem que acordar O Zeteiro tá aí O Zeteiro tá lá no fundo Caralho, Zé, você é folgado, hein As caras emprestou, velho A japonesada emprestou aqui pra nós aqui, ó Os shampoos Tudinho, esponja pra poder lavar a roda Só tenho a agradecer aí, mano Obrigado, né Obrigado, Zezinho Obrigado, Zezinho Ó, Zezinho Asiado, um negócio de Tóquio, velho Olha aqui, ó Olha esse apartamentinho aqui, mano Fica do lado da pista, velho Será que você conseguir dormir aqui nessa barulheira, velho? Olha o tanto de prédio aqui, velho Asiado, chegando aqui, tô no estacionamento E eu tenho sempre esse costume de mostrar carro Que é difícil a galera ver aí no Brasil Esse aqui é um Toyota Nevin Esse aqui, como se for, é um modelo novo do Ratiroco, tá ligado? Era que na época saiu aquele Ratiroquinho quadradão Depois saiu um outro modelo Depois saiu esse aqui Esse carrinho aqui, ó Difícil, velho Alguém saber Pelo menos do Brasil Não vão saber que carro que é Mas é o Nevin Trueno Olha aí, ó Bonitinho, rapaz Mas o problema aqui que é Tração dianteira Por isso que parou de De bombar Oi, Gui Eita demais, hein, Gui Se tivesse desse jeito Não teria pedido, né? Oi Descendo desse aqui pra família É o que há, hein, tio Olha o Fardona Dentro parece um Um avião, mano Olha essa frente Invocado, se não parece um Transformers Caralho Caralho, filho Olha o tamanho desse Jimny aqui, velho Olha que altura disso Sério, louco Olha aí Chiquei, tola, hein Olha aqui pra poder levantar a cabine, velho O tanto Pode ir até um ferro velho De um camarada meu Que tem um desse aqui Zero Zero, zero Lá Eu vou ver se eu consigo ir lá filmar, velho Se eu ir lá conseguir filmar Vai ser o que é, velho Tá zero o bagulho lá Aí a galera vai perguntar Por que que tem um carro zero Jogado no ferro velho Porque a Lexus fez dois carros Com a mesma numeração De sachis Então o que acontece Um Pra não ter que desmontar Desfazer do carro inteiro Eles vão lá E mandam jogar fora O cara do ferro velho Compra o carro deles E aí eles tem a obrigação De vender o carro em pedaços Entendeu? Então depois que cortou o carro em pedaços O cara bate uma foto E manda pra Lexus Pra confirmar Que o carro foi cortado no meio Entendeu? Que não dá pra fazer esquema, rapaziada Tenho certeza que o neguinho vai falar Ah, dá pra fazer chapinha Coloca a numeração de outro carro Que tá ligado Que brasileiro faz a correria, né? Mas aqui não dá, rapaziada Os caras são muito honestos No que fazem Olha aqui um outro doideiro Aqui, ó Esse aqui Que o bagulho anda pra cacete também, né, velho Como é que é o nome desse carrinho aqui? Delta, né? Alância Delta Feio, hein, velho E vamos lá, rapaziada Pra nossa saga Pros carros que é difícil ver Olha lá Isso aqui é um Honda Prelude, velho Acho que esse modelo aqui Não chegou no Brasil O modelo antigo do Prelude Eu sei que tem Mas esse modelo de Prelude aqui Acredito eu que não tenha, velho E Tionzinho, ó S14 Nas Bravo Racing, velho Esse aqui dá pegada, hein Ó Nas Bravo Racing, velho A pegada mesmo Isso aqui, hein Esse aqui é pegada Sai, Dani, vai Prefeito Vamos correr que já é meio dia E a gente não gravou é nada Olha esse carro aqui, ó Esse aqui é um Mazda Enels Cosmo É motor Rotary, rapaziada Se liga, rapaziada Esse carro aqui, ó É um Enels Cosmo Tá vendo aqui? Olha o nome, ó Esse carro é difícil de se ver na rua, mano O tanque de gasolina é aqui, ó Em cima E o motor dele é Rotary Muito bonito, mano Se liga, que bonito, mano Tá nas E esse carro aqui Ele me lembra muito o Soarer Redondão No Brasil é Lexus, né, mano Até o painel é meio parecido Com o do Soarer Se você for olhar, ó E o mais da hora Que o motor dele é Rotary É 3, né 3 Rotary, né, ó Rotary aspiradão, ó Motorzinho do bicho Deve fazer um barulho bonito, hein, velho Tem que eu ligo? Liga lá, Mitsubanave Gostei da cor, cara Gostei da cor, da cor do carro Esse carro é um carro velho Pra deixar bonito Deve ter dado trabalhinho Se você for ver O farol é até tudo assim, ó Um escamadinho Vai tá bonito, hein Difícil, rapaz Até tá muito cheio Os RX-8 Tá olhando dentro aqui Depenadão E o cara colocou o freio de mão ali E colocou um cilindro de embreagem ali, velho Tá vendo? Freio de mão original Com cilindro hidráulico de embreagem Dá pra ver aí, rapaziada, ó Olha só O cilindro é de embreagem Olha isso aqui Isso aqui é o RX-7, velho Coisa mais linda, mano Computadorzinho Power Fx ali, ó Comandinho ali do Power Fx Bonito, hein Com o outro laranjadão ali, ó Olha que laranjadão Tá bonito, hein Se liga nesse Supra aqui, velho Parece até Rocket Bunny Pandey, velho Modelo do bagulho, velho E não tem jeito, né, rapaziada Os caras tão fazendo Supra forte mesmo Peça pra tudo quanto é lado, velho E aqui agora é lançamento Então os caras vão bombar Olha o Supra antigo aqui do ladão O antigo era lindo demais, né, velho É lindo, o bagulho é lindo, velho E é outra, mano O bagulho é gigante, velho Cadê o câmbio do bagulho, mano? Tá ali, ó Cadê a alavanca do câmbio? Tá ali em cima Envolvimento 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 Olha essa Mercedes, velho V8 dólares Olha lá Bravo, hein Envolvimento Pro Madona Vamos dar uma olhadinha aqui na HKS E, ó Mais Supra Dá uma olhada aqui no Supra branco Que coisa linda, velho Olha isso, velho Olha ali Pra quem falou que o Supra novo é feio Olha isso aí, velho Caraca, branco nas rodas vermelhas Fica top, hein Ó, já vou dar uma palinha aqui pra galera já, hein Esse ano o pai vai comprar um Ratiroco branco E vai mandar umas rodas vermelhas, velho É, tá É Então vai ter dois, esse Ó A meta do ano 2020, hein Ah, olha aqui essa fenda Meu Jesus Olha isso Mas também nas adivãs, né, velho Pode ser até rosa que tá bonita, velho Olha lá Mano Que isso, velho Olha aqui o fenda Eu Bonito, hein Bonito, hein, Zé Será que é Rocket Bunny, será? Vê, vamos trocar o GT-Aron no Supra? Ah, velho Como assim me dá pra pensar, hein Olha o alinhamento, rapaziada Dá uma olhada aqui, ó Dá pra ver Dá pra ver o alinhamento daqui, velho Ó, ó, se liga É mesmo? É, HKS Kit de saia HKS Brabo, hein, velho Olha esse wingo aqui, rapaz Não, eu vou falar pra vocês, velho A HKS caprichou, velho Bateu de frente mesmo com a Rocket Bunny Não, esse ficou bonito Olha aqui, essa roda aqui, ó Conheça essa roda, hein, velho Mesma roda que o Igor tá usando lá Nessa parte aqui, os caras se inspiraram no esporte da RWB, hein Ah, pode fazer isso, velho Aqui, rapaziada Vocês falam que nos espaçadores Também tem espaçador ali, ó Pra ver ali Bonito, hein Olha aqui a roda tombada, velho Bonito, bonito, velho Show Ô, Amy, vamos falar pro Igor trancar o GT-Aro? Eu não aguento mais a trocação de carro, Julinho Aguenta mais? Vocês não são cegos Então o negócio é andar de mira, você acha? Não Vamos vender o GT-Aro e vamos comprar um mirinha Do novo, 2020 É louco, mas vou trocar o carro desse aqui Ué, deve ser o mesmo valor do GT-Aro, acho que faz Seis melhores? Oi, tubarão, né? Nada, nada Mas tá bonito, fala aí Tá bonito Rapaziada, acabei de comentar com o Igor ali No estante da HKS Sem o GT-Aro, velho Fala pra você, mano Você fala HKS, você já imagina um GT-Aro Sem GT-Aro Não tem um GT-Aro Três Supra Três E nem um GT-Aro O bagulho é louco, velho Tem vontade de ter uns assim, hein Olha aqui O que é isso? Ah Olha aqui, velho Bonito, hein Olha aqui Jipão na Bordeira Olha Bonito, hein Esse jip aqui Parece que é antigo Ele não é novo, não Mano, tava com uma ideia de colocar um Fazer os fenda do Sky Conversar com o Mitsuo O meu fenda acaba bem no meio Jogar mais pra baixo Fazer ele descer mais, tá vendo? A ideia traseira tá igual o meu, ó Ele acaba no meio Mais a frente Puxar um pouco mais pra frente, velho Olha que embocado isso aqui, velho Show, hein As japinhas, as japinhas Olha aqui Shortinho, curtinho Aí, rapaziada Meta 2020 Branco Das rodas vermelhas, mano Vamos batalhar Que até dezembro O pai tá andando com isso aqui, hein Olha aqui, rapaziada Quando eu falo pra vocês Que o Supra Tinha que vir chamado Hachiro É o mesmo tamanho, cara Os dois carros Vocês não acreditam nisso? Motorzinho Turbininho Agora olha isso aqui, tio Olha aquilo ali, mano O pavô engole o Supra, velho Engole, mano Isso é louco Tamanho da turbinalha, velho Olha o 35 aqui E os detalhinhos Faz a diferença, né Olha a vareta de óleo, mano Tem um R Na vareta de óleo Motorfólio Você diga, rapaziada Essa loja aqui Apo Garejo Aquela tem lá do lado de casa Tem um vídeo aí no canal De algumas peças Aí vende roda usada Pneu Turbino Você imaginar Vende usado, velho Olha ali Tem uma Tessanana azul Vendendo ali Olha o preço, velho Ah, dá não Tem que ser corajoso Pra poder dar numa roda usada Um valor desse aí Apesar que tá com pneu, né Ó Mas tá muito caro, velho Desculpa eu falar Mas tá caro Olha aqui essa Se arocai 2P 260 pau, velho Dá não Dá não Olha isso aqui Bordeiro, ó Taludinha Unita, hein Taludinha, velho Ó 15 205 50 Menos 17 11J Bonita, velho Mas olha o preço Isso é louco, velho Dá não Se liga só Stand aí com a Hama, rapaziada Mano, eles tão com os lançamentos de roda aqui Que meu Jesus, velho Se liga nessa VS5 aqui Olha que top, velho O desenho do bagulho Além de ser côncava também, ó Eu já tive uma roda dessa aqui já No meu laurel Mas eu gostei mesmo desse modelo aqui, hein, cara Ó Ó o modelão vermelho, velho Imagina no Ratiroki Vermelhinho, vermelhinho dessa Mas deve ser o olho da cara, né Aquela preta GT também é linda 103 mil, uma roda, né Mais um imposto 103 mil, uma roda Rapaz, é Uma roda Uma roda, amigo E aí ele querendo pintar a roda ainda Carro novo do Andergrilho aqui, ó Top Esse nega do baixo não fazia nada, né, ó Olha esse sangue, mano Vermelho 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 nas bordeiras Olha, velho Coisa mais linda, mano Olha isso O itibozinho aqui Caraca Muito top, hein Vermelhão nas roda branca Fica chapado também, né, rapaziada 13 aqui tá lindo, hein Desse lado aqui as roda é prata E do lado de lá é preta, velho Olha Show Rosetinho do antigo, velho Top, hein E aí que legal Olha 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 o laranja ali, velho Olha Olha esse laranjão Que tá bonito, hein Laranjão Que tá mais minha cara, hein, velho Olha Um ralorzão aqui, velho Nessa cor Difícil ver essa cor, hein Saia da Saia dão Bonita, hein Olha a mulher lá dentro, lá Bonita, rara, hein, velho Dessa cor, ó Show Um setinho embaixo, ali, ó Uma lanterninha de neblina Um ratiroquinha aqui na panda, aí, ó O cat bunny panda, hein, tio Se liga, velho Ah, esse aqui já é do farolzinho, assim, ó Não o farolzinho, esse que é uma tiada, né Olha aí Tem um ST7 aqui FD FC, né, mano FC, também, rocket bunny Caraca, esse aqui Não sei, né Um farolzinho de milha na frente Esquisito Olha aí, nós BBS Tamanho do aerofólio, velho Olha, vai ver Olha Sanzinho aqui também, rocket bunny Panda e dois aerofólio, um em cima do outro Os caras vão tirar foto ali, agora, ali, ó Vamos dar a volta pro outro lado aqui Olha aqui o tanto que tá largado, rapaziada Olha aqui Brabo, hein E, mano, né, mano, né, desafio, né, cara Deixa eu ver aqui, ó Olha aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.